A minha promessa Fazer-te feliz, ser preso De um lugar de bem Não diga nem bem Deixa que aconteça Amor, amor Olha, vem pra mim Esse momento dos teus sonhos Não está aqui, não está aqui em mim Acredita em mim Pensa tudo o que eu quero Fala só ficar junto Vou esquecer tudo 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 Fala só ficar junto Tudo Vou fazer diferente Ser mais presente E quando precisas Estarei aqui Meu amor Vem eu te juro Vamos ser felizes Para sempre Meu amor Não te alejo Não te alejo Vai ser diferente Vai ser diferente Ó Quem agradecer Não te alejo Obrigado.